Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos reveladores, meus irmãos. Antes de mais nada, eu quero que você veja aí, né, essas imagens, porque tem muito a ver com o que acontece no nosso país. Literalmente, meus irmãos, não é à toa que cada vez mais e mais pessoas perdem literalmente a fé em certas autoridades. Vou colocar assim, tá certo? Você bonzinho. Você estava vendo esse rapaz aí, ele salvou esse animalzinho, né, pelo que me disseram. Eu nem pesquisei, foi que me contaram mesmo, disseram, não, ele salvou esse bichinho aí. E aí o bichinho, né, ficou gostando dele, ficou próximo dele e o cara estava criando o animalzinho, fazendo os vídeos e tal. E aí vem o Ibama e multa o cara em 17 mil reais. Quer dizer, é uma falta do que fazer. Eu fico imaginando um cara, né, que está à frente de um órgão desse, importantíssimo, diga-se passagem, né, tem que fiscalizar mesmo o que acontece de errado com os animais, maltratos e etc. Mas você está vendo um cara, né, que come com o bicho, toma banho com o bicho. É gritante a boa forma que o bicho está, né, muito melhor do que se tivesse da natureza. É um bichinho só, né, não é uma criação que vai causar a extinção do bicho na terra. Os caras multam ele em 17 mil reais. Família, parece, né, que o cara não tem o que fazer. Parece que não tem mais nada importante no nosso país. Eu estava vendo um vídeo faz tempo, né, logo quando o Rubens, do Verdade e Oculta, ele se mudou para o Amazônia. E aí, ele gravou um vídeo mostrando, né, uma matéria da mídia que falava sobre os populares dali, né, o pessoal que mora ali na região, cortando as árvores para fazer lenha. E aí, se era uma mentira deslavada, né, o Rubens fala isso, porque todo mundo sabe, é óbvio, que madeira verde não queima. Se você corta uma árvore que está ali, né, uma árvore bonitinha, e você corta ela, você vai ver que a madeira é chamada madeira verde porque ela é molhada, né. Eu já mostrei vídeos aqui para vocês, inclusive, quando aquilo está sendo cortado, a quantidade de água que é expelida, né, principalmente aquelas árvores mais grossas, né. E aí a mídia passa para a população que, ó, o mal todo são as pessoas. O mal terrível, o desmatamento são as pessoas, quando na verdade é a própria indústria. As autorizações que eles dão, né, para grandes empresas, inclusive internacionais, fazerem, de fato, o desmatamento de forma legal, eles não fazem reportagem, sabe. Era o que a Enés denunciava desde o começo da sua campanha, da sua história política, da sua luta para despertar as pessoas. Ele falava isso, ele dizia, olha, a mídia está falando aí de mensalão, de petrolão, tudo isso é muito errado. Mas comparado ao que a gente aceita fazer legalmente, você pega uma Vale, quem comprou passou a dizer a quem vender e por quanto vender, como é que pode você ter uma mercadoria? Meu irmão, se coloca no lugar, você tem uma mercadoria e você deixa o interessado se tornar dono dela e a partir daí dizer para quem vender agora, tudo que você fabricar daqui para frente, não só aquela mercadoria, mas tudo que você fabricar daqui para frente, desse seu suposto produto, ele vai passar a dizer a quem você vai vender e por quanto vender. Então, passou-se o controle para a iniciativa estrangeira. O dinheiro que nós deveríamos estar usufruindo de trazer progresso, cadê? O que foi pago pela Vale? Como diziam os economistas de Dr. Enés, Dr. Batista Vidal, Adriano Benayon, não deu para comprar um gol usado da época. O dinheiro que foi pago. Então, meus irmãos, são coisas desse tipo que você vê... Desculpa. Que os outros órgãos estão indo no mesmo caminho. Sabe? Parece que a estrutura toda brasileira, a estrutura nacional, já está podre. O Siqueira Júnior ficou indignado desse caso. E eu vou colocar aí para vocês, vamos ver juntos aqui o que o Siqueira vai dizer. Vamos ver juntos aqui. Está assim para vocês verem. Você viu lá que dó? O Ibama multou, coitado. 17 mil. Vocês viram lá o cara da capivara? É assunto na internet. Alguém viu? O seguinte, o cara, simplesmente o cara, mora no habitat natural, né? Do animais silvestres. A capivara ficou órfã. Começou a perseguir ele. Onde ele vai? A bichinha vai também. Ela é carente. É mesmo como uma criança. Brinca, beija. Sabe o que aconteceu? Fizeram uma matéria, uma reportagem com esse rapaz. Linda reportagem. É de ganhar o coração de qualquer um. Sabe o que aconteceu? O Ibama quer que devolva ela. Ainda pague uma multa de 17 mil reais. Eu garanto uma coisa. Hoje não é quarta. Daqui para sexta, se eu não arrumar esse dinheiro, eu me dane aqui. Para pagar a multa para esse rapaz. Se eu pegar o povo que me assiste, juntar o povo que me assiste, mostrar essa reportagem, a gente paga essa multa. Agora eu vou dizer ao pessoal do Ibama. Ibama? Pessoal do Ibama? Vem cá. Vai nas fazendas que tem aí. Vai nas fazendas que tem aí. Que coisa mais importante para vocês. Essa foi fácil demais. Vocês viram na televisão? Vamos lá. Não pode. Ela não estava presa não. Não estava presa não. Não está presa. Ô pessoal, pessoal. Lembra da macaquinha? De bem diferente. Me deu uma dó. Mas estava em uma casa. Bem diferente a situação. Eu apoiei o Ibama na época. A atitude do Ibama foi correta. É IFAM também. IFAM, né? IFAM aqui em Manaus. IFAM. Atitude corretíssima. Macaco na mata. Casa não é lugar de macaco. Mas no caso lá da capivara, vai fazer o quê? Ela está no rio. O cara sai, ela vai atrás. E ela é bem cuidada. E ela é bem cuidada, rapaz. É simples, pessoal do Ibama. É colocar um veterinário, mas vocês não têm estrutura, lamentavelmente, para isso. Vocês não têm estrutura. Para fiscalizar? Entendeu? Quer dizer, vamos lá. Faz um acompanhamento. Você vai ficar responsável, né? Eu faria isso. Você é responsável pela capivara, né? Daqui a um ano eu vou voltar aqui. Daqui a um ano eu vou voltar aqui. Você, olha. Você quer mesmo com uma conta, né? Gente, o hotel aqui não tinha onça? O hotel tropical não tinha onça? Não tinha o mini zoológico? Podia. A onça pode, não. Espera aí. Onça. Aê. Aê. É não. É não. É quem está cuidando, gente. É uma pena, viu? Mas se eu não juntar o dinheiro, eu me dane. Eu só quero que ele entre em contato comigo, rapaz. Será que ele não já arrumou? Nós vamos atrás. Eu pedi para o povo, eu sei pedir. Para mim, eu sou uma merda. Mas pedir dinheiro para o rapaz? Para tirar ele dessa situação? 17 mil contos, se eu não levantar num dia que eu me dane, rapaz. Com quem assiste comigo aqui. Se eu der o pix do rapaz, eu arrumo mais dinheiro que o Valdomirio da Igreja Mundial. É. É. E não tem carneiro, não. Aqui é só uma vez, só é. Né? É. É. Pois é, meus irmãos. O Valdomirio, né? Sempre temas aí. Quando se fala em pedir, lembra logo dele. Vergonha, né, meus irmãos? E aí ainda se diz o nome de Deus. Mas acho que o Siqueira Júnior disse tudo aí. Né? De fato, parece mesmo uma foto do que fazer. Uma tentativa de lacrar e mostrar. Olha, nós somos poderosos. Olha, a gente vai em cima. A gente faz o que a gente quiser. Literalmente é isso, meus irmãos. Porque o que tem de animal, né? Sendo maltratado mesmo. Literalmente. Inclusive em órgãos públicos, né? Porque eu acho que o exemplo devia ser dado de cima para baixo. Né? O que tem aí de órgão público maltratando animal, não está no gibi. E devia começar por aí. Eu limpar a própria casa primeiro. E não é à toa que mais e mais pessoas cada dia, isso infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque uma sociedade que não confia nas suas próprias autoridades, que não confia na lei, né? Ela está sujeita ao fracasso. E a gente vê isso, né? O próprio presidente aí eleito, deu uma grande prova de conceitos que a gente tinha. Olha, o crime não compensa. Vale a pena ser honesto. Uma hora ou outra as pessoas percebem. E o que aconteceu, não vou entrar aqui em detalhes, provou o contrário. Que vale a pena sim. Que vale você ser esperto. Os contatos que você tem, não importa o que você faz, né? Essa mensagem é terrível, mas eu acho que um dia a gente vai lembrar disso. E vai dizer, lembra daquela época das trevas? Eu acho. Eu sempre tenho esperança, né, meus irmãos? Porque nós vivimos a um Deus maior. E aí nesse caso, né, esse sentimento, ele acaba vindo mais à tona ainda, né? Essa desconfiança com esses órgãos, principalmente o Imbama, como eu digo para vocês, tem certas atitudes, certas coisas que você vê sendo feitas, que é para lá de duvidosas, né? Eu nem sabia desses detalhes que o Siqueira disse, né? Ele não mantém o animal preso, o animal vai lá porque quer, né? E você vê, o bicho é muito inteligente. Eu vejo aqui o farinha, né? O meu gato, o xaropinho, que é o cachorro. Eu vendo os meus próprios animais aqui, né? O xaropinho, que é o cachorro. O farinha, que é o gato. Eu já me convenci, né? Que eles são mais inteligentes do que eu. Os bichos são espertos, né? Eles sentem as coisas, eles sabem das coisas. E você também que tem um animalzinho aí, você sabe muito bem disso. E é óbvio que essa capivara não ficaria tão tranquila ali nas imagens, não faria o que ela faz se o cara maltratasse. Ah, pouca vergonha, né? Pessoal aí do Ibama, vão trabalhar de verdade, né? Vão procurar o que fazer, né? Porque isso mancha o órgão. Isso mancha a forma como as pessoas veem todas as autoridades em geral. Isso é ruim no Brasil, né? Então eu torço para que vocês trabalhem bem, que vocês façam um trabalho que as pessoas possam admirar e confiar. Não isso aí, porque isso é uma palhaçada. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. A gente vai encerrando por aqui. Deixa a tua opinião. Fiquem com Deus. Um abraço. E a gente segue juntos. Fui!